A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, olá, eu sou o Jorge Sanjay Estou aqui com esta menina linda Ela é da Namíbia Bom Na verdade Foi interessante Eu vou explicar porque foi interessante O nosso encontro Ela participou no meu videoclipe Com o título Melhor amigo Na verdade eu sou o melhor amigo dela Bom, mas é Eu falo para todos vocês, para o mundo inteiro Para Dizer que É um prazer enorme Falar com vocês todos Dizer também que eu Falo a partir da Namíbia, vim cá fazer Gravar o meu videoclipe Música Melhor Amigo E eu conheci a equipa maravilhosa Que é o Deserto de Filme Que trabalhou comigo E eu gostaria de agradecer A Deus por ter-me feito conhecer Esse grupo maravilhoso Que foi muito interessante esse período Que nós estivemos aqui a gravar Foi muito intenso e complicado E agradecer também a menina jovem senhora Que é a Constância que apareceu Para fazer parte do videoclipe É uma atriz muito talentosa também E obrigado por ter conhecido E obrigado por fazer parte Também do seu trabalho Bom, como estou na Namíbia Vou falar um pouquinho de inglês Vamos lá Olá Meu nome é Jorge Sanjai E eu estou muito feliz de estar aqui Meu inglês é assim meio arranha Mas eu estou muito feliz de estar aqui Foi bom trabalhar com o Deserto de Filme E eu espero de voltar novamente E eu gostaria de cantar uma música para você Uma música que eu apenas filmei um filme Ele é o melhor amigo Então vai dizer que eu vou cantar agora O melhor amigo Que é o videoclipe produzido Vocês esperem eu Se calhar daqui a bocadinho vão poder ver E se já te veio a passar Podem ir lá Jorge Sanjai é o melhor amigo Então eu vou cantar Porque esta música Eu espero que tenha lugar nos vossos corações Eu espero que esta música tenha um lugar em seu coração Ele é como ele está com ele Então, melhor amigo com todos vocês Jorge Sanjai para o mundo inteiro E para você perceber que passavas nenhuma preocupação Talvez eu me entromeda demais Por isso peço-te perdão Que eu achar algo mostrou que a vida acabou Mas não é assim Que se vença as barreiras ou qualquer rasteira Que a vida trará Por isso é que estou aqui Para de mais é sorrir Uma lágrima e uma lágrima Que pode quebrar o teu vista Levante-se a moral Sei que és capaz Este mundo precisa Muito mais de ti Deixe-me ser o teu melhor amigo Então conta comigo Contigo estarei para te dar O meu abraço Teu amor sincero Teu humilde afeto É tudo o que tenho Só olhei para você Só olhei para você Já pensaste que eu Quero te conquistar Pois tu me entendeste tão mal Por isso nada me leve a mal Só queria fazer um convite Para sairmos Para jantar Aproveita que a vida é tão curta Não deixe para amanhã Não deixe para amanhã Por isso é que estou aqui Para te fazer sorrir Uma lágrima e uma lágrima Que pode quebrar o teu vista Levanta essa moral Sei que és capaz Este mundo precisa Muito mais de ti Deixe-me ser O teu melhor amigo Então conta comigo Contigo estarei para te dar O meu abraço O meu amor sincero Meu humilde afeto É tudo o que eu tenho Para te dar Eu quero ser O teu melhor amigo Então conta comigo Contigo estarei para te dar O meu abraço O meu amor sincero O meu humilde afeto É tudo o que eu tenho